O Senado instalou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os danos ambientais causados pela empresa Braskem em Maceió. Em cinco anos, a extração de salgema provocou a remoção de 55 mil moradores. As casas desocupadas recentemente estão sendo invadidas por criminosos. Veja agora na reportagem de Ari Peixoto. As casas e prédios desocupados do Pinheiro, que um dia foi bairro nobre de Maceió, hoje contam uma outra história. Dos números das antigas residências, restaram apenas sombras. Naquelas casas cujos moradores já foram indenizados pela Braskem, portas e janelas foram concretadas. Mas naquelas em que ainda não houve acordo, há apenas adesivos e lacres que só a própria Defesa Civil pode romper em ocasiões especiais. Foi o que estes agentes fizeram hoje na casa do Fernando, invadida por assaltantes no último dia 9. Depois de pular por esse muro, a primeira coisa que os ladrões fizeram foi destruir essa câmera de segurança. Aí, segundo o Sr. Fernando, eles vieram por aqui, a gente nota que realmente tem muita sujeira aqui no chão. E aí eles quebraram, como é que foi, Sr. Fernando? Eles quebraram isso aqui, como é que foi? Isso aqui, essa janela, essa parte da janela aqui. Da veneziana, né? É, para ter acesso ao ferro aqui, que fica embaixo. Quer dizer, são pessoas especializadas já nesse ramo, né? No dia 30 de novembro, o Fernando teve que sair de casa por causa do risco de colapso da Mina 18. Assim como o Fernando, a Andréia foi retirada de casa de madrugada. O imóvel dela também foi saqueado. Bicicleta do meu filho, cortador de grama, 12 botijões de gás. Hoje, a Agência Nacional de Mineração pediu a Braskem estudos nas cavidades próximas à Mina 18 para saber se houve danos colaterais após o rompimento do fim de semana. No Senado, a comissão parlamentar de inquérito instalada para investigar a extração do mineral salgema em Maceió terá como presidente o senador Omar Aziz e como vice o senador Jorge Cajuru. Os trabalhos vão começar em fevereiro. O Alexandre é presidente de uma associação que defende as vítimas e teme que novos rompimentos afetem áreas que ainda não estão no mapa de risco. O que me preocupa mesmo é a letargia das autoridades em desocupar com rapidez e com indenização justa as pessoas que estão no entorno do mapa.